Bem-vindo, bem-vinda ao Scriptcase, uma plataforma de desenvolvimento completa e low-code que permite construir aplicações web robustas de forma rápida e fácil. Neste tutorial, vou mostrar o construtor de filtros, que é apenas um dos recursos poderosos disponíveis na aplicação de consulta do Scriptcase. Com a consulta, você pode gerar relatórios detalhados e agora, a partir da versão 9.11, criar filtros altamente personalizáveis e complexos para pesquisas de dados mais precisas. Vamos lá? O construtor de filtros, basicamente, permite que você crie filtros dinâmicos, junto com diferentes condições e operadores lógicos, juntando também alinhamentos. Isso oferece uma flexibilidade incomparável para pesquisas de dados mais complexas. Caso você precise de filtros simples ou de consultas multicamadas, o Scriptcase vai facilitar a restrição dos seus dados com precisão. Vamos, então, conhecer aqui como é que funciona o nosso construtor de filtros. Preparei aqui essa consulta e adicionei aqui o construtor de filtros junto com o relatório, porque ele já está aqui feito uma quebra por continente e país. Dá para a gente verificar aqui também o resumo desse relatório. E aqui eu tenho outras opções de quebra também, para a gente testar aqui dinamicamente junto com o filtro. Vamos ver aqui como é que funciona o construtor. Eu vou clicar aqui e a gente tem ele abrindo aqui nesse modal, que é um componente também que a gente adicionou nessa versão, chamado micromodal. Então, na medida que a gente vai adicionando as opções, ele vai aumentando, tanto na largura quanto também aqui na altura. E aí a gente pode ir adicionando os campos e os aninhamentos. A gente tem agora a possibilidade de adicionar os operadores lógicos diretamente aqui na interface. Isso leva o Scriptcase para um outro nível, em termos de relatório. É realmente um recurso muito poderoso. Antes, você tinha que fazer isso através de código, utilizando as macros do Scriptcase. Na interface, tinha a opção de você adicionar o I ou o O, porém de forma fixa. Não tinha esse poder de fazer essa alteração direto aqui na interface. Nesse novo filtro, a gente não apenas coloca essa opção aqui dentro da interface da aplicação gerada, como a gente também traz esses aninhamentos e as opções dinâmicas aqui de montagem desse filtro. Então, eu chego aqui, se a gente for gerar um filtro muito simples, vamos colocar aqui, por exemplo, somente com esse I ou O, a gente pode já trocar aqui. Então, eu posso colocar uma opção, por exemplo, o país igual a Argentina. Vou colocar aqui o igual a, e vamos colocar mais um campo, país igual a Brasil. Então, a gente vai pegar Brasil e Argentina. A gente percebe que aqui embaixo ele já vai mostrando como está sendo criada essa condição. Ele coloca aqui e vamos aplicar. Então, ele vai trazer Brasil e Argentina. Não encontrou, porque eu precisaria ter um pedido com os dois países. Como cada pedido eu só tenho um país, eu tenho então que apenas mudar aqui o operador, porque eu vou ter que adicionar Brasil ou Argentina. Agora sim, ele trouxe os resultados. Olhando aqui no resumo, a gente pode ver que eu estou trazendo somente esses dois países. Aqui eu posso editar o filtro, posso desabilitar, e aí ele volta aqui para a opção do relatório normal, sem o filtro. Ou eu posso remover. A gente pode reabilitar, ele volta a aplicar o filtro, e eu posso também editar. Então, aqui a gente pode adicionar tanto mais campos, quanto mais alinhamentos. Eu posso colocar um alinhamento aqui embaixo. Então, ele vai, posso, vou adicionar outros campos. Ou eu posso colocar alinhamentos dentro dos alinhamentos, vamos dizer assim. Então, aqui você vai poder também utilizar drag and drop, para mover tanto os alinhamentos, quanto os campos, né? Se houverem campos aqui dentro do alinhamento. Então, eu vou poder mover aqui o campo para outro alinhamento. Então, você tem essa flexibilidade também de trabalhar aqui dentro do filtro. E adicionar aqui campos e condições. A gente já está utilizando também aqui esse campo com o search, né? Tudo configurado. Bem bacana aqui a visualização do filtro. A gente tem aqui os botões aqui embaixo, aplicar, né? Obviamente, ele vai aplicar o filtro selecionado. Limpar. Ele vai limpar todas as condições que a gente adicionou, né? Então, eu posso aqui, ó, limpar. Ele vai voltar para o zero. Para eu adicionar, readicionar as condições. Eu posso cancelar, né? Ou seja, se eu aplicar aqui alguma condição e clicar no botão cancelar, ele vai dizer que algumas alterações serão perdidas, né? Se eu for cancelar. Então, se eu disser ok, ele vai realmente cancelar. Se eu pedir para cancelar aqui, ele vai deixar lá. Então, eu posso, por exemplo, aplicar aqui essa condição. Voltando lá para o filtro, se eu apertar em cancelar, ele vai somente fechar a tela. Ele não vai tirar também o que eu adicionei aqui. Ele continua, né? Com o filtro aplicado. Se eu clicar em remover, o que é que ele vai fazer? Ele vai limpar, sair da tela e atualizar a aplicação para que ela mostre o relatório sem o filtro. Certo? Então, essa é a diferença aqui entre os botões limpar, cancelar e remover. Certo? Então, se eu clicar aqui em remover, o que vai acontecer? Ele vai limpar, tirar o filtro e atualizar o relatório. Então, eu tenho também esses botões aqui com opções bem precisas e diferentes. Eu tenho ainda aqui o botão salvar. Então, no botão salvar, eu vou ter a opção dos filtros que eu posso aplicar. Já salvos. E eu tenho também aqui a opção para excluir os itens que eu já salvei. Isso tudo também pode ser integrado com o módulo de segurança para eu dar as permissões ali de salvar, como acontece com o botão salvar grid da consulta geral. Então, se a gente aplicar aqui, por exemplo, esse teste que eu fiz, ele vai trazer o filtro. Eu posso editar também. Então, ele colocou aqui país-argentina, data 2022, país-brasil, data 2022. Então, ele está colocando ou essa condição ou essa de baixo, que é a árvore principal aqui que a gente está aplicando. Dentro, eu coloquei aqui, dentro desse primeiro alinhamento, argentina e data. Ou seja, ele está pegando i. E no outro alinhamento, Brasil e data. Então, ele está pegando também o i. Então, ele vai pegar um ou outro. E aqui, ele vai pegar que seja verdade as duas condições. Certo? Então, a gente já está com esse filtro aplicado. Vou cancelar. E ele já está aqui. Então, eu posso ver no resumo também, que ele está mostrando Brasil e Argentina. Posso mudar aqui no relatório, trazer outras opções. Caso eu queira ver, vou colocar aqui categoria e o ano, né? Para ver se ele está trazendo o ano que a gente pediu ali, que no caso foi somente o ano de 2022. Então, já com o filtro aplicado, eu posso ir construindo aqui outros relatórios. Seja no resumo, seja na consulta. Ele também funciona em combinação com o filtro avançado. Então, isso vai dando mais poder aqui para o meu relatório, né? O poder de opções. Voltando, a gente pode novamente editar. Eu posso adicionar outros campos. Posso adicionar outros alinhamentos, como queira. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, a categoria. Então, vou colocar aqui a categoria igual a... Vou colocar aqui eletrônicos. Então, ele vai trazer no país Argentina, ano de 2022. Categoria eletrônicos. Aplicar. A gente pode ver aqui. Já aqui já dá para ver que ele mostrou o Brasil, né? Com todas as categorias. E Argentina somente, porque a gente tirou aqui. Deixa eu colocar novamente o país. Somente os eletrônicos, né? Na Argentina. E aí eu posso fazer aqui a navegação. A gente tem também a opção de highlight, né? De destacar os resultados. Então, a gente está vendo aqui os resultados em vermelho. Isso porque ele está destacando ali os resultados que estão sendo requisitados aqui no filtro. E aqui a gente pode ver esse resumo, né? Do que é que está sendo trazido. Ou seja, a condição que está sendo aplicada aqui para esse filtro. Então, basicamente, assim que funciona. Vamos ver na interface do Scriptcase as configurações. Aí eu vou passando mais alguns detalhes. Eu vou criar aqui. Eu tenho já um projeto. E eu vou criar uma consulta do zero. Para que a gente possa ver como é que faz a configuração do zero. Então, vamos criar aqui uma consulta. Vou pegar essa tabela que é comparação. A tabela que a gente tem dentro dos exemplos. Colocar aqui o idioma português. Ok. Por padrão, o Scriptcase, ele não traz esse filtro novo. Ele está dentro do filtro dinâmico, né? No escopo ali do filtro dinâmico. A gente tem aqui, ó, filtro. Então, filtro... Construtor de filtro e filtro dinâmico. Então, a gente... Ele reposicionou ele aqui junto do filtro dinâmico. E aí, ele não vem aqui o botão ativado. Isso porque você precisa dizer quais campos vão ser parte do filtro. Quando a gente cria uma consulta nova. A gente percebe o seguinte. Que ele já tem aqui. Quando eu seleciono a tabela. Ele já cria o módulo de filtro. Então, ele coloca justamente os campos do filtro. E os campos da consulta. Já no caso do filtro... Construtor de filtro. Ele vai trazer aqui a opção de você selecionar os campos para poder ativar o filtro. O botão já vai estar disponível lá na barra de ferramentas. A gente vai ter o botão disponível aqui na barra de ferramentas. Seja ele construtor de filtro ou filtro dinâmico. Dependendo do que o usuário selecionar. E ele automaticamente vai ativar esse botão. Assim como outros botões também que a gente tem aqui. Que ficam escondidos na barra de ferramentas. Até que você ative essa opção. Como o botão de agrupamento. O botão também salvar grid. E outros. Então, vamos descer aqui novamente. E vamos ativar o nosso filtro. Construtor de filtro. Eu vou selecionar aqui os campos. Na parte de selecionar campos. E executar. E aí ele já vai aparecer aqui o botão. Construtor de filtro. Por padrão, ele vem com essa opção. Abrindo abaixo da barra de ferramentas. No iframe. Essa é a opção padrão. Para aqui. Essa barra de ferramentas. Eu posso utilizar modal. Posso utilizar modal também para as outras opções. Aqui ele já vem. Por padrão. Com essa opção. No construtor de filtros. A gente deixa isso mais flexível. Para que o usuário possa decidir. Se vai adicionar. Utilizando o modal ou não. Então, aqui também funciona igual. As opções. Fica muito legal também. Utilizando aqui abaixo. Porque você já tem os resultados aqui. Em tempo real. Então, é mais uma opção que a gente oferece. De configuração. E aí, aqui a gente tem as configurações. Do construtor. A opção habilitar, desabilitar. Que é essa opção aqui. Para habilitar ou desabilitar determinado filtro. Que esteja sendo aplicado. Você pode dar ou não essa opção para o usuário final. Utilizando aqui essa flag. Tem a opção exibir condição do filtro também. Que é uma opção que você pode dar ou não para o usuário final. O modal que eu estava falando há pouco. Ele está desabilitado aqui por padrão. A gente coloca habilitado. E destacar resultados. Que é justamente quando você fizer o filtro. Ele mostrar ali. Então, quando eu mudo aqui para modal. Automaticamente. Eu vou abrir agora. Ele já vai abrir aqui. Com o modal. Certo? Ok. Então, essas são as opções de configuração. Depois a gente tem a opção salvar filtro. Que já vem habilitada. Como o público. Se eu quiser. Eu posso usar regras do módulo de segurança. De acordo com o usuário logado. Utilizando as variáveis do módulo de segurança. Dentro ainda aqui dos filtros. A gente pode perceber o seguinte. A gente tem a árvore. Deixa eu fechar aqui. Para ficar mais focado. E aí. Eu posso colocar. A configuração aqui. Ela vai funcionar para todos os filtros. Seja para o filtro avançado. Dinâmico. Construtor. Ou quick search. As condições do filtro também. E as opções que eu adicionar aqui nos campos também. Então, por exemplo. Eu tenho aqui. A opção. Que a gente já tinha na interface. Que era essa condição. End o. Então, para o construtor de filtro. O que é que vai acontecer? Se eu colocar aqui. End ou o. Ele já vai vir com essa condição marcada. Porém. Eu posso. No filtro aqui. Modificar dinamicamente. Mas a gente vê aqui. Que o i. Já vem marcado. Porque na interface. Ela está como padrão aqui. Mas eu posso. Dinamicamente trocar. E aí. Eu tenho as outras opções aqui. Exibir condição. Usar automaticamente nos campos. Isso também. Continua. Porque serve para os outros filtros. Na parte das condições. As condições que eu ativar aqui. Campo a campo. Vão ser ativadas. Tanto para o construtor. Quanto para o filtro avançado. Os outros filtros todos. E também as opções de campo. Então vamos fazer um teste aqui. Com o campo do tipo data. Por exemplo. Então eu posso adicionar mais condições. Ligando aqui. Ou dando dois cliques também. Ele ativa. E dentro do campo. No caso do campo do tipo data. Eu ainda tenho outras opções de condições. A gente tem ali as condições. Que são chamadas de condições especiais. Não é novidade. Isso é uma coisa que já existe. Então eu posso ativar aqui. Normais e especiais. Aí ele vai me dar uma opção maior de condições. Nas especiais. Eu tenho como selecionar valores. Criar intervalos específicos. Já tem aqui também tudo pronto. Eu posso só ir selecionando. Caso eu queira adicionar mais intervalos. Ou adicionar intervalos também customizados. Adicionar um valor padrão. Para esses intervalos. Essas opções todas funcionam também com o construtor. Então é um detalhamento aí. De opções muito grande. Realmente deixa a opção bem robusta. Deixa eu executar aqui para a gente visualizar. Então ele traz aqui no campo data. Data. Vamos colocar aqui o campo data. As opções normais e as especiais. Então eu posso colocar aqui. Os últimos. Vamos colocar ano passado. Cadê ano passado? Então ano passado ele vai aplicar aqui. Somente ano passado. Certo? Trouxe aqui essa opção. E outra opção interessante do campo do tipo data. Que a gente também tem à disposição aqui. É a opção de comparação de datas. Essa opção ela é relativamente nova. Não foi dessa versão 9.11. Mas está aqui ó. Comparação de datas. E ele dá um aviso. Ao que a gente seleciona aqui. Dizendo que ele só vai funcionar no construtor de filtro. Se não tiver selecionado no filtro avançado. Ou seja. Eu vou usar comparação de datas. Ou no construtor de filtro. Ou no filtro avançado. Então eu posso vir aqui. No campo data. E usar. Acho que eu não gerei. Deixa eu gerar para ele aplicar a modificação. Ok. Então selecionar novamente aqui o campo data. E a gente já tem aqui a opção de comparar. Então eu posso colocar ano passado. Comparar com o mesmo período do ano anterior. Então ele já vai trazer ali. Também essa comparação. Então ele constrói aqui. Os dois. Se eu estiver usando o resumo. Eu consigo visualizar aqui também. Essa comparação. Esse campo vai estar disponível. É um tipo de dado. Aqui dentro do campo. Tipo data. E aí vai estar disponível também. Para o construtor de filtros. Se eu quiser usar em combinação. Com o filtro avançado. Tudo bem. Eu posso lá colocar no módulo da consulta. Filtro avançado como filtro inicial. Aplicar um filtro fixo. E depois aplicar o construtor de filtro. Eles podem ser combinados. Então isso também dá ainda mais possibilidades. Com relação aos relatórios. Demanda também um pouco mais de treinamento. Para o usuário final. Que vai utilizar o sistema. Ele vai ter que conhecer um pouco. Dessa dinâmica. De como construir os filtros. Como trabalhar com os operadores. Os alinhamentos. Mas deixa também o relatório. Bem mais flexível. Sim. Tem essa parte da configuração. Geral dos dois filtros. Que traz somente aqui. Para você decidir. Qual o tipo de filtro que você vai usar. Se você vai usar o construtor de filtro. Ou o filtro dinâmico. O filtro dinâmico. Ele ainda está disponível. Mas aí com esse construtor de filtro. A gente realmente traz outro cenário. Ele traz outras possibilidades. Mas para quem já utilizava o filtro dinâmico. Quiser continuar utilizando. Segue aqui a disposição. E é só você selecionar aqui. Nessa opção da interface. Ele vai substituir automaticamente. O construtor de filtro. Pelo filtro dinâmico. No caso tem que selecionar também. Os campos. Para que ele seja ativado. Vou colocar aqui. Então ele já aparece aqui. O botão. Ao invés de construtor de filtro. Filtro dinâmico. E ele segue aqui. Como funcionava antes. Porém com a condição fixa. A gente pode até adicionar. Mais de um campo. Ele tem essa opção. De você adicionar mais de um campo. Porém ele não tem tanta flexibilidade. Você não pode alterar o campo dinamicamente. Eu tenho que excluir. Adicionar novamente. E também eu não posso mudar o operador. Ele vai estar pegando aqui. O operador fixo. Que é esse operador. Que a gente definir aqui. Nessa opção. Ok. Sobre layout. A gente tem aqui já. A gente está utilizando. No caso dessa aplicação. O tema. Chamado. Softcloud. Acredito. Deixa eu ver aqui. Na consulta. Layout. Isso. Ele está utilizando aqui. O softcloud. E eu posso. Customizar também. Essas opções do filtro. Dentro dos temas. Então a gente pode vir aqui. Layout. Tema para as aplicações. Eu tenho aqui. Uma cópia. Desse tema. Vou adicionar aqui. Acionar o modo avançado. Eu vou adicionar o filtro. Eu vou adicionar o filtro. O arquivo de CSS. O arquivo de CSS. Dessa opção. E ir fazendo. As alterações ali. Das classes. Então posso sair mexendo aqui. Cor de fundo. Cor da linha. Label. Todas as opções. Então. São opções avançadas aqui. De configuração. Então além de todas as opções ali disponíveis. Você pode também. Ter essa. Esse alto grau de customização. Através dessas configurações avançadas. De CSS. Possibilitando então. Alterar a aparência. Total ali. Da linha do filtro. Dos nomes. De campos. Valores. Aí você vai ter uma experiência. Realmente mais personalizada. Então é isso. Construtor de filtro. Espero que tenham gostado aí. Dessa nova. Feature. Se você é novo aqui no Scriptcase. Então agora é o momento perfeito. Para explorar né. Tudo que ele oferece. Rápido desenvolvimento web. A manipulação avançada de dados. O Scriptcase é uma ferramenta. Ideal para empresas e desenvolvedores. Que buscam otimizar. O fluxo de trabalho. Então você pode baixar. E testar gratuitamente. O Scriptcase. Iniciar avaliação. E ver. Recursos. Como o construtor de filtro. E muito mais. Tudo em uma plataforma única. E fácil de usar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.